Música Na coordenação da mesa, eu queria combinar aqui com a Elie Flores Eu fiz 20 minutos, dá para uma explanação legal mesmo E a professora suficiente, pronto Então, como eu também tenho uma fala, eu vou deixar a minha fala Fala o professor Elie Flores, fala a graça, o professor da Graça E depois faço a minha fala, a Maria José Danças, que eu já fiz com o comentário lá Para as duas apresentações E a gente divide um debate com a Assembleia Boa tarde a todas e todos Gostaria, como de prata, agradecer a comissão organizadora O terceiro fórum de liderança negra do Paraíba O coordenador executivo, Carlos Henriquez E também gostaria de agradecer a essa instituição que ajudou e apoiou a organização desse evento Porque é tão importante a gente estar discutindo isso na escola pública, nos espaços públicos E dar um retorno à sociedade daquilo que se vem fazendo Em termos de discussão, em termos de acompanhamento de políticas públicas Que parece também ser uma função nossa como professor ou como funcionais públicos Também saúdo a mesa que está comigo, com Maria José e Maria das Graças E queremos fazer um bom trabalho nesta mesa Bom, gente, eu vou focar a minha fala justamente a partir de alguma experiência que a gente tem Em função de pensar como é que está a eficácia da Lei 10.639 Ou a Lei de 2008, 11.645, né? As duas tem validade E como é que a gente, quais as dificuldades que a gente está tendo Em termos da eficácia da Lei E o que a gente avançou nesses, nessa quase década aí de implantação da primeira Lei, né? E como é que o estado da arte está em termos de De cotas do ensino superior, né? Então, duas coisas são importantes para mapear esse primeiro Essa temática Primeiro que a Universidade Brasileira, como é sabido Tem demorado, né? Tem demorado, né? A adotar as ações afirmativas Especialmente o sistema de cotas Isso começa a ser discutido Nos anos 90, dentro da Academia Já é uma demanda do movimento social Com o político de manhã lá Nos anos 30 e 40 Com a geração do Abdias Nascimento Solano Trindade É retomado com mais força política Nos anos 70 com o movimento negro Especialmente depois de 1978 De sorte que nos anos 80 Esse debate passa pela Constituinte, né? Alguns deputados próximos ao movimento negro Fizeram para esse debate na Constituinte A Constituição de 1988 Ela aponta para alguns avanços Sobre a questão racial Especialmente quando Um artigo que criminaliza o racismo E No artigo 216 Admite Ou reconhece As terras quilombolas E em outros artigos da Constituição Reconhece o país multirracial Ou o país multicultural Então, esse avanço jurídico Como eu tenho falado Só repercute na universidade nos anos 90 Infelizmente, né? Porque o movimento social Vem com essa demanda já há muito tempo E indica, exige essa postura De ações afirmativas A universidade vem discutir isso nos anos 90 E isso começa a ser implantado gradualmente Em termos de Planos de governo Em termos de atitudes de governo Ou ações de governo No século 21, né? Aí eu me refiro mais à lei Que torna obrigatório o ensino de história e cultura brasileira História da África na educação básica E aí é que a universidade então Começa a pensar Em Formação profissional Para essa nova realidade, né? Nós na UFPB A gente vem trabalhando com história da África Desde 2002 É muito tarde, né? Algumas universidades Trabalhavam com história da África desde os anos 80 Outra situação Que nós levamos 10 anos discutindo Se vamos implantar a cota Ou íamos implantar Ou nós implantamos E em 2010 Finalmente, né? A UFPB Então, tomou a coragem De aprovar Sistema de cotas Com recorte social Com recorte racial É... Nessa última década Várias universidades adotando Os sistemas de cota, né? A partir da obrigatoriedade da lei Então, a universidade também se viu Se viu, digamos assim, empenhada Outras até se viu constrangida A ter que discutir essa problemática, né? E... Num embate interno, né? Muitas universidades conseguiram aprovar O sistema de ação afirmativa através de cota Outras Com recorte racial Outras tiveram que negociar, né? Com as forças internas, né? E aprovar um sistema de cotas Chamada social Com aquela sócio-econômica Dando um percentual de vagas Para os alunos oriundos da escola pública Né? Então, nesse embrólio todo aí, né? Que é esse debate de ações afirmativas Sistema de cotas da última década O que que nós temos, assim, de experiências interessantes? Por exemplo, né? O que que nós temos de interessante? Que isso avançou, né? Quer dizer, hoje nós temos mais de 60 universidades Federais ou estaduais, universidades públicas Que adotam o sistema de cotas E isso dentro daquilo que chama autonomia universitária Né? Isso não é uma lei federal Isso está sendo discutido no Supremo, né? Deverá ser discutido Já teve a notícia pública no ano passado Deverá ser votado este ano O relatório Nivandowski, né? Já fez a notícia pública no ano passado E é uma tendência favorável, né? O movimento negro aponta para isso Os interlocutuais que estão próximos Dessa discussão Apontam que o próprio Supremo Não tem mais como votar Está dizendo, não Isso é inconstitucional Uma vez que a maioria das universidades De estado Adotou algum sistema De ação afirmativa Como recorte De cota Ou social, ou racial Ou de outra forma Ou mesmo recorte misto Enfim Nessa última década Em função Da relação com a lei A universidade Consegue Digamos assim Discutir E implantar Algumas Medidas, né? Que levam Por exemplo A uma aceitação Desse debate No início do Em 2000, 2001 Muitas universidades Não aceitaram sequer o debate E Depois Se conseguiu virar A partir de 2004 Em 2005 Aquela marcha Assumir mais 10 E tudo mais De forma que Isso me parece Que é uma conquista importante Como é que está a situação Assim? Em algumas universidades As coisas avançaram mais Por exemplo Vou dar o exemplo Da Universidade Federal do Rebocampo Maiano Que é uma universidade nova Que é recentemente criada E lá Inclusive Foi criada Uma Pró-reitoria De ações afirmativas E Permanência estudantil Mas isso é tão pouco Professor Mas é uma nova Mentalidade Lembramos que Todas as As universidades Tem Pró-reitoria De assistência estudantil A expressão Remédia a um outro Tempo político Do populismo Não é Com autoritarismo Etc Quer dizer Uma pró-reitoria Para cuidar das Ações afirmativas E da permanência Do estudante É De fato Uma gestão nova É Um mecanismo Um instrumento Que essa universidade tem E De fato Não só Garantir A eficácia Do sistema adequado Mas também Ter um instrumento Legal E institucional Capaz de Acompanhar Capaz de dar apoio E Capaz de Realizar Ou Fazer Ações Para permanência Estudante Ou seja Que esse aluno Que entra como cotista Que ele de fato Tenha condições Materiais efetivas Para terminar o seu curso Isso por exemplo Deveria ter sido uma prática De todas as universidades Mas a universidade Mas a universidade federal do Reconcavo Baiano Me parece que teve Mais criatividade Do que outras E que mesmo nós Aqui na Paraíba Outra situação Outra situação Assim que me parece Interessante É que onde As universidades Adotaram o sistema De cotas Logo Vieram Outros Outras entidades Que se Acroparam Nessa discussão Por exemplo Os coletivos negros Muito Importantes Na 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 Digamos assim Na Na implantação Do sistema de cotas Na ONB Foi a primeira universidade federal A implantar as cotas No ano de 2004 Os coletivos De estudantes negros Os coletivos De Mulheres negras Os coletivos De Estudantes Que Dedicam As espiritualidades Afrobrasileiras Ou as religiões Afrobrasileiras Aqueles estudantes Que tem Dom Para Arte Para Música Se reúne Enquanto coletivo De Capoeira E dança E teatro Por exemplo Aos coletivos De 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 samba De rock Enfim Essas manifestações artísticas Vinculadas a uma cultura negra Por exemplo No Brasil Na UFPB Por exemplo Nós temos um grupo De estudantes Negras e negros Então isso é importante Quer dizer Onde O aluno Autista Ele começa a se organizar Em torno de células Podemos dizer assim E começa a Construir uma organização sistemática Exigindo dos gestores da instituição Respostas efetivas para suas demandas Então isso é importante Não adianta ter uma lei Como nós estamos vendo na lei Que torna obrigatória a história da África Se a gente não tiver agentes efetivos Que passam a levar adiante Aquela Digamos assim Conquista jurídica Algo que eu também considero importante É que essas universidades Se obrigam a criar os seus Neados Como foi falar aqui de manhã Núcleos de estudos Arco-brasileiros e indígenas Nós na UFPB criamos no ano passado É uma burocracia Lamentavelmente A gente leva de seis meses a um ano Para fundar o Neados O nosso ainda está nos órgãos superiores Vai ser aprovado no Consul Na reunião de abril Começamos a aprovar lá Nos departamentos Ainda no mês de agosto Mas de qualquer forma É importante que os Neados Sejam criados Porque ali vão aglutinar Professores, pesquisadores, estudantes Técnicos administrativos Que podem, digamos assim Atender demandas da sociedade Dos grupos de movimentos sociais E que podem também Digamos assim Dialogar melhor Com a sociedade civil No sentido de trabalhar Para que Aquilo que chegar na universidade Como demanda Possa ser encaminhado Ou possa ser resolvido Com o tempo necessário Que exige resoluções E ações de combate ao racismo Não é? Quando faltar cinco minutos Mas aí vai ficar a minha A minha conclusão Então, gente Do ponto de vista assim A relação universidade, cotas e a lei Em 1639 Nós temos Em termos de universidade Digamos assim Esses pequenos avanços Alguns significativos Outros Dependem de gestão De gestores E aí exigem E aí exigem força E sensibilização Não está Não está havendo O cumprimento da lei Um colega que trabalha aqui No Carilino Sumer Ele está fazendo Um movimento Interessante Junto com os E com os professores da rede pública E com os movimentos negros Para que a gente comece a acionar O Ministério Público E comece a fazer movimentos Para que os prefeitos Possam implementar a lei O problema é As prefeituras Não estão nem aí Para a lei Não é Então tem que acionar O Ministério Público Tem que exigir E tem que começar De anunciar Porque essas prefeituras Estão recebendo Verbas federais Para implementar ações Que de fato efetivem a lei E isso não está acontecendo Então esse é o nosso nó Quer dizer Como rompermos Essa relação Que é um tanto exclusivista Entre realidades locais Entre gestores Gestores Ou gestores municipais E estadual Com Digamos assim A universalização Da lei 10.639 Esse é o problema Analisando uma década De 2010 para cá Nós estamos com esse problema efetivo Quer dizer Já se fez Já se faz Formação continuada Algumas prefeituras Já se tem História da África Cultura afro-brasileira Literatura afro-brasileira Em alguns cursos Nas universidades Já se faz Bastante eventos Desse tipo Em várias partes Da Paraíba Nós temos ONGs Instituições Movimentos negros Atuando Nesse sentido Mas nós encontramos Enormes dificuldades Quando vamos tratar Da eficácia da lei Então quando a gente busca Aquela construção De ultrapassar a liberdade formal Ou a igualdade formal Estabelecida na Constituição de 88 A partir de ações de combate ao racismo E buscaram a eficácia da lei Nós esbarramos Muito Ainda Primeiro Na Porque há cinco anos atrás Se reclamava muito Não temos materiais Não temos documentos Não temos Livros didáticos Não temos Condições de trabalhar efetivamente a lei salarial Parece que essa realidade Algum Por exemplo, o pessoal do MPP Tem pesquisado isso E tem Demonstrado Que há materiais Tem materiais disponíveis Há algumas situações De avanço nisso Mas O que se esbarra É justamente Nessa relação Gestor Professor Sada de aula Quer dizer É aquela Ideia De um racismo institucional Ainda Quer dizer Não adianta Né Professor O Jair Está interessado Como ele é Do movimento negro Vou trabalhar em sala da aula Se o colega dele Da outra aqui Está sério Não se interessar por isso Então O A rigor O voluntarismo Ele deve ser superado No sentido de ser Medida institucional Ora Nós temos a lei Nós temos uma série De avanços legais Desde 1988 Né Nós precisamos Então Analisando Essa década Para trás Projetando Uma década Para a frente Nós precisamos De que É Fazer formação Continuada Para gestor A gente já está fazendo Para professor Né Acho que Temos alguns resultados Mas é preciso Né Que o gestor Que está lá a frente Em momento Em dois anos Três anos Quatro anos Que ele tenha essa sensibilidade E que ele Seja cobrado Por isso Por nós todos Né Porque ele É É É preciso pequenas ações Às vezes na escola Para que isso aconteça Né É preciso Alguma dimensão De gerir a coisa pública No sentido De que a educação Tem que ser É Multirracial Multicultural Não Não Já nem estou pensando Que essa educação Seja inclusiva É É outro procedimento Né Quer dizer Porque as comunidades Quilombolas No Brasil por exemplo Estão exigindo Uma educação Quilombola Um currículo Quilombola Quer dizer Isso é interessante Para um país Multirracial E ainda nós No sistema formal De educação Nós ainda estamos Digamos assim Nessa barreira Difícil de transpor Entre Digamos assim O que manda A norma jurídica O que estamos Avançados Em pesquisas Sobre comunidades rurais Sobre quilombos Sobre movimentos negros Sobre Tradições africanas Sobre É É É Cosmogonias E filosofias africanas Mas precisamos Isso Precisamos Verter tudo isso Para a escola básica Né A nossa escola básica Tal qual a universidade Sempre foi Eurocêntrica Na sua prática E no seu currículo Né E A gente reconhece É muito difícil mudar Práticas pedagógicas E currículo Mas me parece ser O nosso grande desafio Para essa próxima década A primeira Nós não conseguimos Fazer isso E eu acho Que Deveria ser Um projeto De todos nós Né Estou concluindo Para que a gente possa Fazer Uma grande ação Uma grande meta Nessa próxima década De fato Superar o currículo Eurocêntrico Né Né É Construir práticas Pedagógicas Para esse currículo Multicultural E multirracial E de fato É Digamos assim Superarmos Essa ideologia Da mestiçagem Essa ideologia Da democracia racial É preciso que isso seja Avançado Na escola básica Né Quer dizer É na escola básica Que a criança E o jovem Se deparam Com as suas pertenças Com a sua Com a sua Noção de pertencimento Ou mesmo A denegação Daquela sua pertença objetiva E é o que acontece Com as populações Subalternas Ou Populações discriminadas Como é o caso Da população Negra e afro-brasileira E como o caso Da população indígena Especialmente Né Então Eu terminaria aqui Essa minha fala Importante mais O debate E a opinião de vocês Nesse momento Para a gente criar A dimensão do projeto E a dimensão das metas Ou seja Daquilo que Passa Ou que deve ser Prioridade Nessa próxima década Nós já temos Uma experiência De uma década Que deu certo Que deu errado O que é eficaz O que é mais ou menos Que precisamos avançar Né Mas me parece Que o desafio Que se coloca Para nós É de fato Construirmos Né A eficácia Dessa lei Na educação básica Daquilo que ela tem De mais Digamos assim De mais Libertador Ou emancipador Como diria o Paulo Freire Que é justamente Dotar A nossa juventude De uma Educação Multicultural E multinacional Obrigado 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 E Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti